Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui para o canal, mostrar um ataque de CV10 muito insano, muito, muito show, eu gostei demais, é um ataque com walk hog mine, que está utilizado demais no CV13, muito forte, os caras usam e dão muitos PT, o ataque mais usado no CV13, e o inscrito do canal pediu para me trazer esse ataque walk hog mine no CV10, só que eu nunca tinha visto ninguém utilizando CV10, e como eu não costumo usar muito walk, praticamente eu não uso walk, porque walk é, eu fico nervoso, como ninguém usa, eu falei assim, velho, eu vou testar, vou tentar usar esse ataque, e mesmo assim, eu não manjando muito de walk, porque eu não pratico muito, eu de dois ataques foi dois PT, é muito forte, se você gostar, não esquece de deixar o like aí, se inscreva no canal e você não é inscrito, É, eu vou mostrar como foi, como eu executei, e qual é a ideia do ataque, a ideia é, é mesmo, é padrão, vai dar merda isso, pra você pode utilizar o CV10 adiante aí ó, a ideia do ataque é mesmo jeito, é mesmo estilo do CV13, e é muito forte cara, se você manja de, tem uma noção de walk, você vai dar PT em qualquer CV10 aí, porque eu não manjo muito, não uso muito walk, e eu consegui PTzar, agora imagina quem tem alguma noção. É verdade, é muito forte, velho, é fortíssimo, vou mostrar pra você como foi executado, a ideia pra você, pra você mitar nos ataques aí. O primeiro ataque foi aqui nesse CV10, pra quem acompanha o canal aqui há mais tempo, sabe que eu não utilizo o walk, fazer o walk, walk, porque eu, quando eu vou atacar, eu fico nervoso, e, cara, e sempre quando eu uso a rainha, pra fazer o walk, ela não vai do jeito que eu queria, é incrível, aqui ó, qual foi a minha ideia, entrar com a rainha aqui ó, eu soltar o baby nesse acampamento, pro baby pegar aqui, limpar aqui, eu entrar com a rainha aqui ó, a rainha pega aqui, aqui e vem pra cá ó, pra pegar a rainha inimiga, e eu acionei o castelo antes, soltei um rogues aqui ó, pra acionar o castelo, e entrei com a rainha, pra pegar a defesa do castelo. E aqui ó, eu ia entrar com a barraca, nessa lateral aqui ó, eu entraria com a barraca aqui ó, soltava o rei nessa lateral, e entrava com os mineiros, e os corredores aqui ó. A minha ideia era pra rainha, a rainha pegar aqui ó, e ela vinha pra cá ó, nessa lateral, e os rogues vinha aqui ó, aí eu peguei corredor num, na barraca, quando a barraca abriu, os corredores full saiam, e juntavam com os outros aqui dentro ó, só que a minha rainha pegou aqui, ela pegou aqui e voltou. Nossa, mas tá muito forte velho, então esse ataque, o que tem que pegar é castelo velho, porque como você vai utilizar corredor e mineiros, não tem necessidade de pegar a rainha, rainha ou rei, porque os mineiros pegam, o corredor não pega, mas o mineiro pega a rainha. Aqui o principal, pra fazer o walk, é você pegar o castelo, matar o castelo, e fazer um afunilamento, porque quanto mais estreito for, pros mineiros e os corredores já andarem junto, é melhor. Você entendeu velho? Então o segredo é você usar o walk pra fazer uma, pegar o castelo e fazer um afunilamento, aí do outro lado aqui, uso o rei e a barraca, e fica o corredorzão, ó, pros mineiros e os, e os hogs vomitar. Velho, eu não uso velho, é, o walk, eu ação do meu castelo, fazer com um walk em guerra, que eu fico nervoso, ó, fiz tudo bonitinho velho, afunilei, sempre quando eu uso, cara, não sei o que que acontece, que a rainha roda, ela nunca vai pra onde eu quero, olha aí, ó, ali como vai, o castelo ia chegando, eu já usei a, porque o, a fúria, porque o DG elétrico é, é full, ó, tá vendo? Quase se, se não tiver com a fúria, ele mata a rainha. Ó, o baby afunilou, top, olha, vai pegar, acho que pega até a Tesla, ó, aqui eu joguei outra fúria, porque vai, vai trombar com a rainha inimiga, tem que tá na fúria, porque não, você perde a rainha. Ó, entrei com a barraca aqui, ó, olha a rainha, velho, olha, ela, cara, como que essa rainha voltou? Ó, agora aqui, ó, já comecei a afunilar, já entrei com os mineiros e os corredores, ó, a rainha voltando, cara. Velho, não tem lógica, velho. Olha lá, tinha conção ali pra ela ir, ela voltou. Ó, e agora aqui já vai dar o afunilamento, ó, aqui já vai afunilar e os mineiros, e os corredores entram pra dentro, ó, aí só ir utilizando as curas, a barraca abriu, né, vai sair os corredores full, e só ir curando agora, ó, onde tem mais dano pro ar, igual o Vitor do Mago, ó, tem um buraco aqui, eu curei aqui, ó, porque eu tinha um corredor full na barraca, e eu curei pra proteger eles, ó. Olha, ó, as curadoras foram pra peca, olha que doença, e a rainha ficou aqui, ó, batendo em muro. O rei vai afunilar ali filé, e os mineiros e os corredores, ó, pegou todas as defesas do miolo aqui, ó, vai até pegar essas defesas aqui também, ó, que foi, ajudou bastante. E ali um monte de mago, com o rei e a peca que rodou, ó, vai ajudar bastante. Ainda tinha mineiros vivos, mais a rainha, ó, e ali, ó, as curadoras também ajudou bastante na peca, porque ficou distraindo essas defesas, e os magos veio ripando. Ó, agora só tinha essa TI aqui, que era o perigo de ripar, mas a minha rainha tava, eu ainda tinha o poder da rainha, ó, aí a rainha pegava a TI, porque os magos que tava lá, não tão alcanço pra pegar essa TI, ó. Aí a rainha aqui utilizei o poder, e peguei a TI e o IP tesouro. Cara, esse ataque é muito forte, eu nunca tinha usado, velho, em CV10, eu já vi em CV13, que é um ataque que tá fortíssimo, todo mundo usa. Aí eu usei aqui, tá muito forte. Vou mostrar o outro ali, bem top também. Aí, ó, aqui eu uso 11 corredor, 13 mineiro, 5 curadoras, e levo um baby pra limpeza, pra afunilamento, 2 fúrias pro auk, e 3 cura. E pego o corredor full, na barraca. O outro PT foi aqui, ó, nesse layout. Nesse layout aqui, ó, em princípio, na minha ideia, era eu entrar, eu queria, eu tinha analisado, entrar com a rainha aqui, ó, pra eu não poder pegar o castelo. Eu entrava com a afunilada aqui, e entrava. Só que se eu entrando aqui, pra mim usar a barraca aqui nessa lateral, e entrar com o mineiro aqui, não daria certo, e nem aqui, ó. Eu não ia aproveitar muito a barraca, e entrar com o mineiro aqui, não ia aproveitar muito. Aí, qual foi a minha ideia? Abri aqui, ó. O lugar que eu vi que tava mais filé mesmo, era eu abrir aqui, ó. Não tinha dano aqui, ó. Dá pra me abrir, soltar os quebra-muros aqui, ó, sem utilizar a tropa, abri esse muro, entrava com a rainha aqui, acionava o castelo, né, ela entrando aqui, aciona o castelo, eu pegava o castelo, e essas defesas, ó, eu usaria a barraca aqui nesse canto, a barraca pegar aqui, e usaria o rei também nessa lateral, pro rei pegar essa lateral, e eu entrava com os mineiros, e os corredores aqui, ó. Aí eles entram aqui, ó. Nesse aqui, ó, igual eu falei no outro, no outro ataque ali, eu não preciso pegar a rainha, mas se você for fazer um alco e rogs, só rogs, aí tem que pegar a rainha em castelo, porque senão a rainha mata os corredores. Foda! Então, quando eu dou esse, rogmine aqui, não tem necessidade de pegar muita rainha, se tiver jeito de fazer um alco pra pegar o castelo e a rainha, é de boa, né? Mas se não tiver, dá de boa também, ó. Igual que eu não peguei nem rei, nem rainha, e consegui dar o PT, ó. Aí eu entrando aqui, eu pego aqui e já afunilo, porque eu entrando aqui com a rainha, nessa lateral, eu pego essa condição. Eu pegando essa condição aqui, e o rei afunilando, a barraca aqui afunilando, fica um caminho mais estreito pros mineiros entrar, ó. Aí dá, a gente usando a cura, tem mais um aproveito, porque a cura pega todos os mineiros e os rogs. E essas TI tava múltipla ainda, que é mais ruim pra utilizar esse tipo de ataque, porque ela pega 5 alvos. É, tá bom. E foi swag, rei e rainha nesse ataque aqui, ó. Tanto que tá forte. Eu gostei demais dessa estratégia. Eu nunca vi utilizando em outro centro de vila, só a CV3. Aí, falei, não vou utilizar, porque a ideia deve ser boa. Ah não, e aqui, ó. Como eu vou entrar? Eu abri aqui, vou entrar com a rainha aqui, ó. Se não pegar essa condição, tem um perigo da rainha pegar aqui, e a rainha rodar, ó. Ela vem aqui pra fora. Então, afunila, ó. Solta um baby, afunila isso aqui, ou com a rainha entra. Então, mas cuidado também, ó. Só tem um balão teste, pra, se tiver a bomba preta, não matar o baby. Ó, ali o muro já tava aberto. Eu já entro com a rainha, ó. A rainha pega aqui, e ela vai entrar pra dentro. Porque não tem condição do lado de fora, ó. Se você manja de walk, cara, vale a pena utilizar a estratégia aqui, tá muito forte. Eu gostei demais. Tipo assim, eu não manjo nada, assim. Eu tenho a ideia de como usar o walk, como executar, mas eu fico super nervoso. Por isso que eu praticamente não uso. E ainda consegui dar dois PT, nos dois ataques que eu usei. Só pra você ter uma ideia. O quanto é forte. Se você manja mais do que eu aí, ó. Você vai dar PT muito fácil em qualquer CV10. Olha aí, ó. Joguei o... Veneiro e vou congelar. Essa defesa aqui, ó. Porque tinha um dispersor só pra nas curadoras. Eu fiquei com medo da... De matar a rainha. Ó, pegou o castelo, ó. Tá vendo que a rainha vai dar um... A rainha já deu um afundamento, ó. Ó. Aqui não tem defesa mais, ó. A rainha deu essa... A peca mais os magos pegando aqui, ó. O caminho dos rogs com aqui, ó. Ó. Ali a peca já... Já afunilou, ó. E aqui, ó. Sempre quando você... Vai dropar, você entra com o mineiro primeiro. Porque se entrar com os corredor... Os corredor vem em defesa. Os corredor vem na frente. Aí a... A rainha e o rei vai nos mineiros e nos rogs e mata. Então é melhor... É dropa os mineiros primeiro, na frente. Agora eu entendi! Pra eles irem junto. Ó. Eu vou curar aqui, ó. Que tinha TI. Toro do mago. E... E a rainha. Ó. Ali, ó. Soltei o rei lá pra já afunilando aquela lateral. Os magos já foram ajudando a afunilar, ó. Curei de novo aqui na TI. É a rainha mitando aqui, ó. Na lateral. Saí os corredores full da barraca. Eu vou curar aqui, ó. Porque tinha torre de bomba. Tinha TI. Torre do mago. Então tem que curar. Tinha muito... Defesa cuidar dando pro área aqui junto, ó. Se não curar dá merda. E passou o carro, velho, ó, hein. A rainha viva no alto. O rei ali, ó. Funilando. E um monte de corredores mineiros dentro da vila. Olha que ataque top, cara. Eu gostei demais. Olha aí. Já era, ó. Swag rei e rainha. É o bichão mesmo, hein. Nem utilizei o poder. A peca da barraca. Viva com os magos. Olha aí. Show de bola. Vale a pena treinar aí. Esse aí. É o Hulk Rogmine. Pra CV10. Tá muito show. Eu gostei demais. Vale a pena usar. Tá fortíssimo. Então é isso aí. Espero que tenha gostado. O ataque é muito forte. Pode treinar aí que... Você vai imitar fácil em CV10. Em CV10, CV11, CV12, CV13. Esse ataque tá insano. Tá muito forte pra... Pra esse CV aí, ó. Partido CV10. Não esquece de deixar o like aí. O like ajuda demais na divulgação do canal. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Ativa o sino. Compartilha com seus colegas. E falou. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL